E aí pessoal, beleza? Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raud histórico, aquele raud eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha, junto com vocês, bora lá Destruindo bala, forma de conhecimento Você já foi amassado no primeiro, segundo é o acréscimo em segundo tempo Eu tô rimando alto, preciso a plateia pedir, se você pedir sangue, eu vou arrancar todo o sangue desse MC Ele vai arrancar o meu sangue, demorou, só que nessa daqui no bang, a sua rima foi caô Pode arrancar meu sangue, seu animal, injeta na tua veia pra você rimar igual Eu seria idiota de rimar igual o Brenos, pra eu rimar igual você tenho que rimar menos Amigo, sua cara é lavada, você quer ser igual a mim, metade da minha caminhada É metade da sua caminhada, você falou até que a cara é lavada, eu vou deter Até porque minha rima não é besteira, tô ganhando de lavada, sendo MC sujeira Cala a boca, você não é MC sujeira, você é MC decadente, tá na minha frente, você tá no final da ladeira Você tá ligado que os moleque é que é zica, meu verso é brasileiro, ele é sujeira Porque eu sou inspirado no flow do Murica Só que eu faço a rima que é boa é visada, eu tô no final da ladeira, pertinho da linha de chegada O Neo tá lá no começo, sabe por que eu vou te explicar, tô no começo, você passou Tô aplaudindo o seu segundo lugar Aplaudindo o segundo lugar, mas eu sou verdadeiro É o ditado que é do brasileiro, os últimos sempre serão os primeiros Animal, na improvisada, se um dia você já chegou lá, você teve que não queimar a sua largada Os últimos serão o primeiro, sem maldade é o proceder Eu vou ser o primeiro a te matar e vou ser o último a morrer Eu sou cruel, não é do Trostezé da Coronel, mas venho na aldeia, te dê um coronel Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada, só bora, esse cara toma assim Não sei se vocês gostam de um cachorro do bicho, só bora Então vamos assim, vamos assim, vamos assim Tô ouvindo oит Três, dois, um Mais da hora da minha parceira, pois eu tô na rua, não na Netflix Você falou que eu tô na internet, só porque eu bizarro e se tem o Matrix Só que o meu Matrix é diferente, até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema, é do verdade O meu Matrix não é do cinema, é do perder se for desfavado Você falou com o filho dela que nacionais e que sabia Seu filho cresce a nós, olha que ironia Já era humano, pode ser certeza que agora nós tiramos descompensos Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a teta da vida é sempre sem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu não vou dar uma guardinha e fechado com os marreteiros Fechado com os marreteiros E eu fechado com o que no vagão Faz um rap verdadeiro Porque você de hoje é mofita Descompeta, eu já vi uma bala 2015, muita treta Agora só meu prazer, eu consigo fazer no meu Stein Free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi Do vagão quando faz falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Fala pra quem é o que faz de cima Fala pra quem é o que faz de cima Fala pra quem é o Zé Fala pra quem é o I ti persistindo Porque Zé tá pingada Na graça da deusa, quem tem live, cante campeão da aldeia! Aê! 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 Cê tá ligado, meu bar, eu tô elaborando! O tempo passou, nas ganhas grana com rap, isso tá avançando! Cante campeão da aldeia da hora já assemelha! E mas onde pagam? Campeão da linha vermelha! Os caras são bradinhos, um pesado e bicholetes estão no carro, nossa! Bora, só bora! O tempo passou, no tempo passou, no tempo passou! Aê! 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 3, 2, 1, e aê! Bora te encher o saco do vagão, sem ladainha! Eu tô negado que cê aperta a mão de guardinha! Já é! Calma, você me irrita! O vagão que eu respeito é o salvador que tu imita! Palmas, Camila, que vai dar o sona! Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia? Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia! Não é desse jeito que eu vou falar como é que é! Cê tá ligado? Pra correr de mim é melhor que cê fuja! O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim! Voltou no meio da com a boca suja! Ei! Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem! Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também! Eu tô em paz! Até porque desculpa, mas te avacalho! Cê não me enganou, só o cara é o prato que se come frio! E o meu sangue tá frio pra caralho! Ei parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação! Quanto prato você já perdeu? Porque cê foi vacilão! E emoção te deixou na contramão! Você falou que vingança é um prato que se come frio! A cena ficou sem um patujão! Porque a vingança é um prato que não se come! Senão você morre de digestão! Não morre de digestão de verdade! Sabe que eu tô causando seu fim! Qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim! Vai! Vô! 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 Eu falei! Ele falou de boca suja! Porque eu falei que ia enfiar o miso bem no teu cu! Então demorou, trago a esperança! Hoje o vento vingança vai virar um xit xabu! Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara! Sem maldade tá ligado que agora tá pra trás! Você falou que você tá acertando em cima do meu erro! Cê viu um agora, cê não vai ver mais! Sabe porque agora eu vou mostrar pra você! Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo under fake Errar no erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra cavar com esse under fake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou pra ser o saco e agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira pra amassar Cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois eu vou dar um surpresa pra ver se a corda é pra vida Então aperta pra cima Pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse César é o meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, só até de erro Demorou, isso é que Gerardo já percebeu É que o Chamu ganhou em cima do erro Do Prado, do Ciccunda, quem não pode arra sou eu Esse cara se garante só com o título do passado Que eu saiba quem ganhou Foi Cante na entrada Cê tá ligado que eu tô te batendo Você é o MVP, o maior vacilão perdendo Toda vez, cê sabe o que cê vai apanhar Cê acha que eu decoro, se ponha no seu lugar Cê tá ligado, cê acostuma Nas sete anos cê nem vai rimar Não ganhou uma porra nenhuma Fala, eu faço a improvisação Eu vou matar o Cante Eu junto vou matar o Magrão Ô JP, cê vai ter outra missão Abandone esses comédia e fecha com o meu Magrão Aê, assim você vai fazer free Aí a gente divide o prêmio de MVP Só que agora, você não tá desenvolvendo O prêmio de melhor de São Paulo Tu vai morrer querendo Em cima da batida Essa sua rima aí foi perseguida Cê ouviu o verso? Tá de partida, se junta com eles É mais uma primeira fase da sua vida Da hora, monstrão Cadê a rima que era melhor? Tô esperando e faz atenção Porque o comédio é só falou Só ganhou de mim quando você me forjou Cadê a melhor rima? Tô esperando e faz atenção Porque sabe que ela nunca vem do Magrão Por isso que cê pede Porque eu tô na sua frente Nunca mando uma boa Espera ela do fomente A gente não espera ela do fomente A gente é nova era Nova era na sua frente E você, que só fala que é o gordão A cara de SB Mas te falta disposição Vem chamar na chorão Seu incompetente Eu aluguei um triplex na sua mente Cê não alugou porra nenhuma Porque a rima que cê mandou Nenhuma delas era sua Tendi seu homem Que reconhece a significância Que tocante Agora entendi porque é significante Ok Eita, garoto Cadê as palmas? 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 Ganhou um paraíba E ficou se achando Você acusou o bicho Que é seu Que eu te ganhei atacando Ahé Se não você é uma fraude E hoje tu vai saber Porque eu levei o terceiro round Deixe nos comentários Os melhores que vocês Hein rapaziada Sempre se inscreva no canal E deixa o like Espero que esteja curtindo o vídeo É tão bom no seu Porque ele eu vou além Ele repete a minha frase E no final grita também No final grita também Igualzinho você fez Tá achando que vai além Porque cê sabe que minha rima é rara Primeiro eu piso no seu pé Depois eu piso na sua cara Eu vou da leste até a barra funda Não vou pisar na sua cara Aquela é muito funda Então Se eu desperdiza Se eu piso na sua cara É igual a areia movediza Agradeço você de coração Que assistiu o vídeo aqui Deixou o like Se inscreveu Ativou o sininho E deixe nos comentários Sugestões de temas Qual o tema que você mais gosta De assistir aqui do canal Rimas Logo HD Agradeço você Sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre estar assistindo o vídeo Que está ao final Espero que você entenda de verdade O YouTube Ele mudou as regras Então eu preciso sim Mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também Às vezes de quando Fazer alguns vlogs Aqui para o canal Rimas Logo HD Espero que entenda E você compreenda de verdade Esse novo estilo De fazer vídeos Aqui no canal Rimas Logo HD Sei que vocês estão acostumados Com compilados Mas agora o canal De reação Espero que você entenda De verdade E Espero Espero de coração Que você entenda E sempre me apoia Agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC Qual o melhor flow Qual o melhor encaixada no beat Aquele round eletrizante Aquele bate e volta Que pegou fogo Aquele tema Que você gosta muito De ver várias vezes Aqui no canal Rimas Logo HD Eu sei que ultimamente Vocês estão gostando Muito de encaixada no beat Eu sei que vocês gostam Demais desse tema Aqui no canal Rimas Logo HD Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que está achando Desse novo formato Aqui De fazer vídeos Para o canal Rimas Logo HD Tamo junto É nóis Falou Rimas Logo HD Aqui